Bolinha de frango com batata super fácil e saudável Começa a maçã da batata, depois acrescente o frango desfiado, queijo e misture Faça bolinhas e leve para o forno ou para airfryer até dourar Receita testada e aprovada Quer emagrecer de forma saudável, comendo tudo o que você gosta por apenas R$ 29,99 por mês? Clica no link do meu perfil para saber mais!